E aí pessoal, suave, Mr aqui, tramo vocês mais um vídeo e bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um vídeo aqui de Factions, né, eu tô aqui no Factions Street, né, que eu postei um videozinho, pique um trailer aí que era pra ganhar tag, mas eu acabei não ganhando, mano, os cara ficou com tanta frescura que eu nem ganhei. Eu acabei de sair do PVP aqui contra 3x1, né, sim, 3x1, era eu contra 2, tá ligado, não, era 3 contra mim, aí eu ajudei a matar o cara lá e aí veio os 2 contra mim, tá ligado, aí eu perdi alguns itens, perdi o que, 2x7, umas 30 capirotas e umas 50 maçãs douradas. Mas tá suave galera, como vocês tão vendo aqui eu sou o top money, eu acho que eu vou upar tudo em rank, tá ligado, eu sou o top money, coisa aqui, top money 1 com 2kk, eu comprei meus spawners aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, aqui ó, tô com 21 spawners de vaca, eu comprei de vaca galera, porque eu gastei 2, era pra montar 4 milhões, tá, eu gastei 2kk em vaca, porque, porque mano, vaca, se tem muita vaca, o bagulho tá dando muito, muito bom. Tanto que eu consegui mais 2kk de volta, tá ligado, e aí agora eu tô pensando em um pato de rank, tá ligado, porque os kits da rank tá foda mano, então eu não sei o que eu vou fazer, né, eu vou ter que mostrar algumas coisas pra vocês, né, eu tô na RKS, nem mostrei pra vocês, nós foi pra gladi, tem um monte de coisa galera, um monte de coisa, mas isso não acaba esse vídeo, né, porque é muita coisa mesmo que aconteceu, vou dar um home aqui, CC, que é em cima do meu cofre, em cima do meu cofre da minha farm, aqui ó galera, Esse aqui é meu cofre, minha farm, é, no finalzinho eu acho que, o server ele vai acabar acho que esse mês ainda, quando for acabar eu vou passar as cordes deles, pra quem quiser vir aqui tentar invadir, tá ligado, tentar tá, porque consegui, eu não sei se eles vão conseguir não, tô protegendo muito esse cofre aqui, E galera, aqui dentro dele, ó, isso da barhome CFE, que é cofre, né, mas aí, né galera, eu vou ter que encantar a full P4, né, porque eu só tô com as 3, né, que eu perdi alguns, e aí eu tenho que encantar, tá ligado, eu vou encantar, ver meus bagulhos, e aqui ó, do lado do meu cofre tá a farm, barhome farm, Deixa eu ver se foi, foi, aqui ó, aqui tá a farm, aqui eu coloco os spawners, farmando suavão, e é isso né galera, é, calma aí, deixa eu desligar esse USB, né, que ninguém precisa tá vendo, né, Galera, é, essa textura aqui, se eu não me engano, que eu tô usando, mano, é de um cara que exportou, não, é do Nerdstone, é porque eu tenho aqui no meu Minecraft, Tem duas texturas, do Nerdstone, e tem uma do, a de um cara aí, que atualizou muito louca, é, talvez eu vou tá deixando aí pra download na descrição, Eu não sei, porque tá dando muito trabalho, mano, pra, pra poder modificar essa textura aqui dos caras, que eu tô, eu vou, assim, pá, vou fazer minha textura, eu ainda não sei, E aí, eu vou ver, né galera, se eu fazer, eu vou mostrar pra vocês, aí eu tô planejando fazer o que? Upar minha rank, né, e depois explicar pra vocês, uns bagulho, ou eu posso fazer nos dois, tá, então vamos upando minha rank, deixa eu dar barranco, Twerky, baby Twerky, baby Twerky, baby Twerky Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí